Só tomando mais uma Ela disse que me amava e que por mim estava completamente Apaixonada E era a mulher mais feliz Eu era o homem que ela sempre quis O parceiro ideal que ela tanto sonhava Tem luxo e tem grana, agora bacana de casa sair Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei se ela foi pro sul ou pro norte Se foi pra puxa, que bancada A bandida sumiu Só tomando mais uma Pra tentar esquecer O que ela fez comigo, meu amigo É de doer Só tomando mais uma Pra tentar esquecer O que ela fez comigo, meu amigo É de doer Ela disse que me amava e que por mim estava completamente Apaixonada E era a mulher mais feliz Eu era o homem que ela sempre quis O parceiro ideal que ela tanto sonhava Tem luxo e tem grana, agora bacana de casa sair Não sei onde está, nem me passa um trote Ela fez comigo, meu amigo É de doer Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Não sei onde está, nem me passa um trote Obrigado.